É esse, Relíquias do meu Galpão Gaiteiro Nelson Cortella, risca esta vez, meu irmão Música Relíquias do meu Galpão, vou dizer como que é Uma peneira das antigas onde abanava o café Uma gamela de muia usado bebava a pé E a senhora aparecida pra abençoar minha vida No meus momentos de fé Nos meus momentos de fé Nas horas de precisão Pra iluminar minha ideia Possuo a luz de um lambião Uma cambona queimada Pra esquentar meu chimarrão Tem bomba acha e também bala E tem uma faca baguala Pros dias de castração Pros dias de castração Celso velho e não relaxa Dos estilos de cantão Tu diz aquilo que acha Para guardar as roupas O canto tinha uma caixa E mais no fundo da casa Um ferro esquentado abraça Pra passar minhas bomba acha Pra mim passar minhas bomba acha Seja no lugar que for Relíquia do meu galpão É o respeito e o amor Uma guitarra Uma guitarra canteira Parzeira do trovador E em cima de pendurado Possui um antigo arado Dos tempos de labrador Nos tempos de labrador Na terra de Vila Rica E aquele rádio velho Comigo se bem difícil Pra enfeitar meu galpão Que mais bonito ainda fica Num estilo macadudo Um velho pilão cunhudo Para te cascar canjinho Que é pra descaçar canjinho E pros dias de redosso Uma daga macanuda Que cortou muito o pescoço Tenho carteado Tem truco E também tem jogo de osso Com a garruxa Estou satisfeito Com ela eu boto respeito Sem precisar falar grosso Sem precisar falar grosso E eu sigo seguro Porque é coisa do passado E não é coisa do futuro Um milho quase velho Que eu me sentia seguro No fundo um lampião Me enchia de razão Pra não namorar no escuro Pra não namorar no escuro Com teu verso me enfeitiço Tem as armas do gaúcho Que acabam com o regulisso Uma enxada pendurada Que me lembra o compromisso Não quero ter implicância Mas dela eu quero dispensa Que eu não gosto de ser visto Eu não gosto de ser visto Na velha essência gringa Uma barriga no canto Onde se guardava pia E o manco velho cabreiro Remédio contra resina E o velho rádio de pilha Que o pai unia a família Pra ouvir o rodeio por mim Provi o rodeio coringa E o meu verso cria asa Lá só não tem é dinheiro Porque eu devo pro Serasa Mas te digo meu parceiro Que vou ter falar na asa Vou dizer como é que for Lá tem um ferro a vapor Daquele esquentado abraço Para o trovador Celso Oliveira Daquele esquentado abraço E saio de alma lavada Uma panela de ferro Para fazer feijoada E a outra mais pequena Pra fazer chapoeirada Lá no fundo do galpão Descaroçador de algodão Pra fazer alto churrasco Vai fechando a porteira O meu Deus já dizem E pra terminar a trova No estirpe velha campeira Para surrar Para surrar cavalhada Lá eu tenho uma soideira Tem tudo o que se precisa No galpão deste Oliveira Relíquia do meu estado E o relho velho pensado Que é pra surrar os bagacete Agora só pelo esporte É isso Então vai Pode? Não tem problema Agora não será mais na malhada Vamos deixar Vamos deixar acabar Pode com a missão Pode? Pode? Não tem problema Mais dança pra cada um Então tá bonito Não tá? Mais dança pra cada um Vamos seguir Seguindo o mesmo caminho Meu sobrinho Eu tenho orgulho Um abraço ao pessoal Que gosta de ouvir O nosso barulho Porque a raça Oliveira É esperta É igual o mambrulho Seguindo neste caminho Hoje um tio e um sobrinho Entregaram a alma pra Júlio Olha só A gente que gosta da tradição Eu vejo aqui como apresentador Neste evento Levo na minha bagagem Com certeza De tradicionalista Que sou o que gosta Da lida Campeira Das coisas do nosso estado Vejo daqui Olhos cheios de lágrima Aqui na plateia De pessoas que gostam da prova Vejo um repórter Como Oswaldo Borges Que gosta da prova Vejo Marcos do tradicionalismo De Júlio Castilhos De Brasil De Tia Irene Seu Antônio Seu Antônio Seu esposa Meu pai E tantos outros Que aqui estão Eu quero uma salva de palmas Pra vocês mesmos Vejo daqui O marco da prova Meu irmão E meu irmão Antônio Muito obrigado Antônio Por ter vindo Acho que nós temos que levantar Exatamente Gente pra nós todos E bater uma forte salva de palmas Para este primeiro garipo Universo da Terra De Vilarejo Vejo aqui brotar as lágrimas De o João Barros Organizador deste evento Parabéns João Parabéns a você idealizador Parabéns ao tio Dilma E sua família A todos que organizaram Este grande evento Tá de parabéns Quero parabenizar o João Quero tomar conta aqui E agradecer esta grande Comissão Julgadora Uma salva de palmas Tá aí os homens Que foram responsáveis Por avaliar Os seus próprios cometas Que aqui não é uma Comissão Julgadora É uma comissão avaliadora Muito obrigado a todos vocês Que patrocinaram Que estão junto conosco sempre Muito